Olá, este é mais um programa sobre o panorama das comissões do Senado Federal. Vamos falar de ciência, tecnologia e inovação. E para isso convidamos o senador Carlos Viana, presidente da comissão que trata desses temas tão importantes. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado, Paulo. Um abraço a todos que nos acompanham pelo Brasil na TV Senado para falarmos sobre um assunto tão importante para o nosso país. Senador, a gente sabe que ciência e tecnologia sempre caminham na frente daquilo que é comum, daquilo que é o cotidiano e às vezes nós nos surpreendemos com isso. E ao legislador muitas vezes cabe o papel de adaptar, colocar em políticas públicas aquilo que a ciência e tecnologia nos trazem. Eu começo com dois exemplos aqui muito interessantes da comissão de ciência e tecnologia no ano que passou, no ano de 2023, que é exatamente a abrir possibilidade de comunicação e de integração das pessoas com deficiência. O primeiro exemplo que eu citaria é aquele projeto que trata da universalização das companhias de telecomunicação, colocando, disponibilizando as pessoas com deficiência aqueles acessos ao serviço de emergência. Como é que funciona isso? Bem, você está coberto de razão. É um desafio muito grande para quem está no legislativo acompanhar o progresso. Vou dar um exemplo. É como lei ambiental. Todas as vezes que você termina um código ambiental, discussões, reuniões, audiências, a tecnologia, muitas vezes, poluidora, já mudou. Já existe um outro tipo que a lei não abarca e aí você já tem uma lei ultrapassada. A mesma coisa no desafio nós temos agora da inteligência artificial. Nós estamos trabalhando numa comissão especial que foi derivada da ciência e tecnologia, em que nós estamos buscando, primeiramente, criar princípios e não restrições à inteligência artificial ou às leis. Para quê? Para que os desenvolvedores possam ter liberdade de fazê-los dentro daquilo que nós entendemos como sendo o prioritário. Então, essa experiência de não querer limitar pelas leis, mas de criar as bases para um julgamento do judiciário, eu acredito que tenha sido um grande progresso que nós esse ano conseguimos aqui pelo Senado e acredito que os outros parlamentos do Brasil todos seguirão. Nessa questão da pessoa com deficiência, especialmente, nós não podemos nunca esquecer, de um país mais igual. Nós temos, no Brasil hoje, pelo menos três ou quase quatro pessoas em cada dez com algum tipo de sequela. Seja um problema de surdez, seja um problema de deficiência motora, algum problema de ossos, seja uma pessoa que perde um dedo num trabalho. Nós somos um país de sequelados, principalmente pelo trânsito. Isso, quando nós vamos votar uma lei sobre tecnologia, nós precisamos lembrar dessas pessoas. Você mesmo, nós estávamos conversando aqui antes, o Brasil tem 10 milhões de surdos. Então, essas pessoas não existem quando vão assistir televisão. Então, nós temos que colocar em todos os serviços, não só em televisão, em rádio, que as pessoas podem ter mais tranquilidade, mas na questão, principalmente, do serviço de emergência. Porque como é que uma pessoa com uma deficiência grave dessa acessa um serviço de emergência que ele é formal para quem escuta bem, para quem fala bem, para quem se move bem? Então, é um desafio que nós brasileiros e o Legislativo têm e nós estamos tentando enfrentar. E tem que ter prioridade, porque essa pessoa, pelo menos teoricamente, tem mais dificuldade de acesso, não só de fazer a demanda, como também de ser, de receber o serviço necessário. É, e nós temos muitas leis, Paulo, que propõem cidades mais inclusivas, capitais com mais recursos, mas isso não se aplica. É interessante que ainda hoje, uma pessoa que tem deficiência visual, um cego, ele tem muita dificuldade, por exemplo, não atravessar em trânsito, num sinal de trânsito. Ele ainda depende, na maioria absoluta, da cidade brasileira. Da auxílio de alguém, né? Da auxílio de alguém, da boa vontade de alguém que queira ali, naquele momento, ajudar. Não deveria ser assim. Eu viajo muito, eu já conheço 32 países e gosto muito de andar pelas ruas. O meu passeio não é aquela coisa formal. Eu gosto de andar, sentir as pessoas, os cafés, os restaurantes. E eu percebo que quanto mais desenvolvido um povo, mais, por exemplo... Mais inclusivas são as leis. E nós, brasileiros, precisamos ter essa preocupação de abraçar essas pessoas numa sociedade mais igual. E tecnologia é o caminho para isso. Agora, quando o senhor citou esses 10 milhões de surdos do país, eu lembrei de um outro projeto. Sim. Que é o projeto que prevê a disponibilização de legendas para esses surdos nas programações das emissoras, nos programas jornalísticos e documentários. Em geral, aqueles que são mais informativos e educativos. É. Nós, quando começamos a trabalhar esse projeto, a nossa preocupação era não gerar uma carga de despesa para pequenos meios de comunicação, pequenas empresas. Porque quando a gente fala em comunicação, a gente logo pensa nos grandes veículos, né? Que têm acesso nacional. Mas nós temos no Brasil centenas de TVs educativas que têm um papel fundamental na regionalização da cultura e da informação e que, às vezes, trabalham com três, quatro pessoas. Porque os recursos são muito pequenos. E hoje, essas emissoras, por exemplo, elas já podem trabalhar com recursos de inteligência artificial. Hoje, as legendas já são automáticas, disponibilizadas, inclusive, na internet. Então, não há desculpa para dizer assim, eu não posso fazer aqui um programa legendado porque vai me custar. Nada disso. Nos computadores, você já consegue fazer. Eu entendo como um grande avanço para essa questão da pessoa com deficiência ser melhor respeitada e reconhecida no Brasil. Senador, agora, um outro projeto que prevê a utilização de tecnologia que fatalmente já é disponível, francamente, já é disponível, é o projeto que prevê a disponibilização de dados de trânsito, ou seja, mudar o código, modificar o Código Nacional de Trânsito para que as informações sejam online, sejam, melhor dizendo, em real time, no tempo real, disponibilizadas. E até o exemplo, na justificativa do projeto, é o seguinte, uma pessoa que foi atropelada em João Pessoa, na Paraíba, esse infrator, esse, no caso, pode-se dizer que foi um crime doloso, ele já tinha sete imediatamente cometido, imediatamente anterior, de forma... Outras infrações, né? Sete infrações. Se houvesse a sincronização e a disponibilização dos dados, os policiais ou a força do Estado que poderia intervir, o Departamento de Trânsito, já saberia, inclusive, onde essa pessoa poderia estar e intervir para evitar que acontecesse esse atropelamento. Essa tecnologia já é disponível, principalmente, nas rodovias concessionárias do Brasil. As empresas concessionárias, elas já conseguem ajudar a Polícia Rodoviária Federal e, imediatamente, na localização de uma placa, o roteiro e o tempo de viagem de um carro para ele ser abordado. E as rodovias pedagiadas no Brasil já têm toda essa tecnologia, tanto que, por exemplo, um dos primeiros efeitos, o número de crimes de roubo de carga em rodovias pedagiadas no Brasil é praticamente zero. Nós temos os casos ainda em outros lugares. Você colocou, interessante, nós no Brasil, eu falo sempre, nós privilegiamos mais o luto do que a prevenção. Quando vem o luto, há toda uma comoção nacional, há toda uma série de ações e discursos, mas a prevenção, ela não é vista no Brasil como necessária. Recentemente, nós votamos e aprovamos um projeto, por exemplo, de retirar recursos das multas ambientais para poder trabalhar tecnologia de prevenção de acidentes em áreas de risco. Para você fazer isso em Angra dos Reis, em vilas e favelas, e tirar dinheiro das multas para você dar condições de prevenir. A mesma coisa no trânsito. Porque é o seguinte, uma pessoa tomar uma multa é algo muito comum. Porque dificilmente você viaja no Brasil uma distância maior e não toma uma multa. É algo difícil. Agora, um motorista que toma uma multa hoje, toma uma multa amanhã, toma uma multa, três, quatro multas, ele está com um problema psicológico qualquer. Ele precisa ser parado. Pô, ele está com uma depressão, ou ele está dirigindo em alcoolizado, ou ele está com algum problema qualquer de visão. Isso está demonstrando claramente que aquela pessoa está em desequilíbrio. Porque ninguém toma uma multa, a não ser que seja um bandido. Mas eu estou falando de uma pessoa, essa prevenção é possível com essa tecnologia. E o sintoma de que algo não vai bem. Algo não está bem. Então, olha, você está ali no computador, essa mesma placa tomou uma multa hoje, tomou uma multa amanhã e estava, peraí, tem alguma coisa errada. Esse veículo é um veículo perigoso. Ele está dirigindo de uma maneira descontrolada. As autoridades poderiam agir imediatamente até, contactando o dono do carro. E isso é uma prevenção que a gente percebe que em países da Europa é muito comum. Nós agora estamos discutindo no Brasil, por exemplo, a questão de exames psicológicos toda vez que for reformar a carteira de motorista. Um absurdo. Uma pessoa que tem uma carteira de 10 anos, 15 anos, nunca tomou uma multa ou duas, não tem nem... Por que vai ter que fazer outro exame psicológico? Mas quem alcançou 20 pontos, alguma coisa precisa ser revista. Então, essa prevenção. Nesse caso, o que a gente propõe é que a autoridade policial, com a placa do carro, ela já tenha todo um histórico nacional. Isso esbarra em legislações locais, que há estados que não concordam, e há problemas de sistema. Os sistemas no Brasil, na sua maioria... Não se falam. Não se falam. Isso custa uma fortuna. São bilhões de reais que o Brasil perde, porque os sistemas de cada estado são diferentes. Você vai aplicar uma política como essa das placas do Mercosul, por exemplo, levou 10 anos para poder ter o sistema funcionando nacionalmente. algo que é meio fora de sentido até. A identidade agora, por exemplo, com o número do CPF. Você ter... A adesão ainda é muito baixa, né? É baixa. E os sistemas não conseguem... Nós ainda temos absurdos de que, por exemplo, o Ministério Público, quando vai fazer uma acusação, ou a própria autoridade de polícia, quando vai fazer um determinado flagrante, não ter acesso à vida daquela pessoa e os crimes que ela cometeu em outros estados. Ou seja, às vezes ele está ali com um procurado em várias regiões do Brasil que cometeu crimes graves, às vezes um chefe de facção, um chefe de milícia, e chega na polícia, a polícia pega o delegado de plantão, naquele sufoco ali do dia a dia, que quem já conhece delegacia sabe o que é, acaba liberando a pessoa. Ou a acusação não é feita completa. Então, o que a gente quer é dar condições às autoridades de terem essas informações, especialmente nas questões de trânsito, o mais rapidamente possível. Fatalmente, para ter isso, nós vamos precisar de sistemas, vamos precisar de equipamento, de hardware e de software, equipamento e inteligência. E isso tudo necessita, muitas vezes, de ser comprado. E um dos projetos trata de modificar, de atualizar a lei, aquela lei 8666, que é a famosa lei das licitações. E um dos projetos trata de exigir especificações na compra, na aquisição desses equipamentos. Por que isso? É porque hoje nós temos uma gama muito grande de propostas e ofertas. A lei das licitações obriga sempre o menor preço. Mas, em determinado momento, o que aquele sistema precisa não é o equipamento que se oferece o menor preço. Quem vai comprar um computador vai entender o que eu vou falar. A pessoa vai, por exemplo, e fala, quero comprar um computador. Aí tem lá o mesmo hardware com vários preços. Por quê? Sistemas diferentes, placas diferentes, equipamento com velocidade diferente, capacidade de edição diferente. Isso, na vida pública, é muito difícil. Porque se você não especificar o que você quer, o licitante, o que ele vai fazer? Ele vai ser obrigado a comprar pelo menor preço. Em determinados momentos, pode haver um questionamento. Por que foi comprado mais caro? Ah, porque nós precisávamos dessa especificação. E a especificação no Brasil ainda é tratada como uma espécie de direcionamento de licitação. Existe um problema para os gestores, que é você ter a necessidade de comprar um determinado tipo de asfalto, por exemplo, que seja um asfalto para a temperatura da cidade, para o tipo de terreno da cidade, e ele é mais caro. Vem um questionamento. O gestor, inclusive, pode ser condenado por improbidade. Se comprou o mais caro. Se comprou o mais caro e que às vezes era o que atendia corretamente. Então, essa lei visa dar clareza e garantir que isso possa ser feito sem prejuízo. Porque, no final das contas, o prejuízo cabe ao contribuinte. Se há uma compra mal feita, depois ela tem que ser refeita e isso custa mais. Em termos de financiamento do ensino superior, parece que alguns projetos tramitam ou tramitaram lá na comissão tratando disso aí. Quais seriam as opções? Porque hoje em dia só se fala assim, não tem, não tem dinheiro, vamos trabalhar para um déficit zero, enfim. E a educação, embora sejam daquelas protegidas dentro das despesas obrigatórias, parece que fica bem difícil. O ideal é que o Brasil tivesse um programa amplo de financiamento das universidades como tem os Estados Unidos. Grupos, empresas, patrimônios de milionários, fundações, patrocinam todo tipo de trabalho nas universidades. No Brasil isso ainda é muito limitado a determinadas pesquisas, que é feita em convênios. Mas o ideal é que uma pessoa pudesse abraçar uma universidade, um grupo, e ajudar nisso. Essa discussão, ela é uma discussão muito, vamos dizer assim, acalorada e complicada. Porque parece um ovo de colombão, claro, o ensino superior precisa de mais dinheiro, mas como é que não é bom para isso? Mas aí, por isso que eu falo que ela é complicada. Porque quando você vai observar o orçamento das universidades brasileiras, até 30%, muitas vezes, não é dinheiro gasto com os alunos. É dinheiro gasto com vigilância, com serviços internos, com uma série de questões. Um aluno, por exemplo, da Universidade Federal Brasileira, custa duas a duas vezes e meio mais caro que uma universidade na Suíça. Mas por que isso? Porque o orçamento, ele no Brasil, ele é muito mais aberto a outro tipo de proposta que se não o aprendizado. Você tem casos, por exemplo, de universidades que patrocinam teleféricos, como turismo numa cidade. Isso não é papel de universidade. Tinha que se rediscutir isso. Só que quando você fala assim, gente, vamos rediscutir o orçamento, você quer cortar o dinheiro, é liberal, é isso, é aquela outra. E não é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa começar a ter o investimento em educação mais bem direcionado para os alunos. Isso, inclusive, foi proposta de uma audiência pública que nós fizemos na comissão, nós fizemos 13 audiências públicas esse ano, muito voltadas para como nós podemos fazer novas leis e buscar novos tipos de financiamento. Um dos pontos era discutirmos, por exemplo, as rúbricas do orçamento separadas. Uma universidade do Vale do Jequitão e Mucuri, no meu estado de Minas Gerais, atende aqui de Unaí até Teófilo Ottoni, lá do outro lado do Nordeste. Lá no Leste. É uma universidade gigantesca que presta um trabalho fundamental numa área muito carente de Minas Gerais. Essa universidade tem um curso de medicina em Teófilo Ottoni que não tem livros para os alunos, não tem laboratório, não tem refeitório para os alunos, mas você tem ao mesmo tempo uma universidade de Brasília, uma universidade de Uberaba, de Uberlândia, que já são universidades consagradas e que têm um orçamento. Você poderia criar uma rúbrica para você usar esse recurso e resolver o problema daquelas que não tem para igualá-las, mas essa é uma discussão que as próprias universidades têm de fazer, uma vez que elas são independentes pela Constituição, o orçamento delas é livre, mas é uma discussão válida. E nós aqui na Ciência e Tecnologia, a preocupação nossa sempre foi como nós podemos fazer essa legislação, facilitar a vida dos reitores e especialmente na questão de patrocínio de pesquisa no Brasil, porque as universidades são o grande centro de produção de trabalhos e pesquisas importantes, inclusive de patentes no nosso país. Vou citar rapidamente aqui um exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais tem trabalhado agora uma vacina contra a dependência de drogas. É uma vacina que já está em fase final, os primeiros resultados são muito bons. A dependência de cocaína. Ela retira a dependência de cocaína e ela pode avançar, inclusive, para a questão do crack, que é um subproduto. Ciência e tecnologia, mas a universidade precisa lá de 50, 60 milhões. Não tem como tirar do orçamento, porque já é um orçamento muito apertado. Laboratórios que quiserem patrocinar vão querer a patente desse trabalho. E, na verdade, essa patente tem que ser uma patente do Estado brasileiro, porque é o Estado brasileiro que está financiando. Isso tem que ser algo para a utilidade pública do país. Porque imagine o quanto isso vai reduzir de custos no Ministério da Saúde, o quanto isso vai resolver as questões, por exemplo, se nós chegarmos à não dependência do crack. Até as questões policiais, até o crime. Até o crime no país. Então, é por isso que me empolga muito a discussão de nós aliarmos tecnologia, legislação e, principalmente, essa questão de produção de conhecimento. Agora, ao mesmo tempo, um outro projeto, aí eu achei um pouco, talvez, curioso, porque um outro projeto lá na comissão diz respeito a novas tecnologias de exploração de petróleo, gás, gás natural. O que há de diferente nisso? Primeiro, você sabe que a principal universidade no Brasil hoje, no pré-sal, que é a exploração de petróleo em profundidade, é em Minas Gerais. Pode até parecer estranho que Minas não tem mar. Eu saiba. Mas é a Universidade Federal de Itajubá, que presta os melhores serviços, tem as melhores pesquisas para a Petrobras. E nós estamos desenvolvendo, ou pelo menos buscando, a proposta do projeto é essa, é fazer com que as universidades tenham mais convênios e possibilidades, inclusive, de troca ou até compra de informações, que elas possam buscar em outros países determinadas tecnologias e aqui nós avançarmos em vários pontos. O Brasil já faz muito bem isso em várias áreas do conhecimento. Você, por exemplo, pega a Itália. A Itália é um parceiro brasileiro importante em pesquisa de desenvolvimento de tecnologia no Brasil. A Itália, muitas vezes, não tem recurso lá para dar sequência num trabalho. O Brasil abraça esse trabalho e dá sequência aqui nas universidades, como em São Paulo, a gente tem em trabalho. Então, esse projeto, a busca dele, pelo menos a proposta do autor, é nós darmos essa possibilidade das universidades abrirem mais espaços de pesquisa fora do país até. Agora, senhor Maduro, um outro projeto que me chamou bastante, esse aqui, então, fiquei com a curiosidade ligada ao máximo. Inclusive, a SaferNet, aquela instituição que cuida da segurança das crianças na internet. É muito competente, inclusive, tem um trabalho muito bom. É um projeto que debate a inexistência, aliás, foi uma audiência pública que foi realizada, a inexistência de obrigatoriedade e divulgação dos diálogos travados nos jogos online. Sim. Como é que funciona isso? Por que acontece assim esse tipo? O que isso implica? Quando a gente está na universidade, na academia, desenvolvendo uma pesquisa, há um termo muito comum, que é fronteira do conhecimento. O seu trabalho tem que avançar na fronteira do conhecimento. A legislação brasileira, apesar de nós termos que avançar na fronteira do conhecimento. E as tecnologias, como eu disse, são tão novas e constantes que muitas vezes a legislação não abraça. Qual foi o caso? Uma garota em São Paulo foi estuprada, ela foi extorquida, ela foi ameaçada e acabou sendo vítima de um estupro coletivo. Quando a família descobriu, a polícia foi acionada e imediatamente ela contou que ela fazia parte de um jogo online e que ela, em determinado momento, chantageada, acabou postando ou postou uma foto nua e isso passou a ser usado contra ela naquele meio e ela acabou sendo obrigada a se encontrar e foi cometido o crime. A polícia, então, investigando os autores, descobriu um ponto. Quando está no jogo online, os diálogos deles que são digitados ali, não, por lei, o nosso marco civil da internet não obriga a empresa, a plataforma ou o provedor, que ele mantenha esse diálogo arquivado. Como esse diálogo não foi arquivado, a polícia está tendo muita dificuldade em confirmar o crime. Porque você, num crime de estupro como esse, vale a voz da vítima como um todo, mas a polícia tem que apresentar a prova técnica. Então, quando ela diz que ela foi forçada nos diálogos em que ela foi chantageada, era preciso que isso estivesse no ponto. Então, nós mudamos a lei, foi uma proposta, estamos propondo mudar a lei em que esses diálogos, a gente quer avançar o conhecimento, que eles fiquem obrigatoriamente guardados à disposição da justiça para que, em caso de cometimento de crime, você possa ter acesso. Ou seja, mais um caso do cotidiano em que a tecnologia avança e que a lei tem que correr atrás para... É, quando a gente fala, eu incluo essa questão da internet na inteligência artificial. É uma das poucas coisas que a gente termina o dia hoje, amanhã a gente já não sabe tudo. Porque a gente, quando vai estudar, é tão amplo a gama de... Mas é tão ampla. Por exemplo, nós fomos convidados a ir à China, o governo da China nos convidou para uma visita em Xangai. Nós fomos a Xangai. Xangai é uma província, um estado chinês, cujo PIB é maior do que o brasileiro em vários bilhões de dólares. Nós visitamos um centro em que tem um médico formado desde 2018, robô. Um médico robô que atende no hospital, a empresa constantemente usa as experiências para poder... O médico passou no exame e atende. O médico robô. Nós fomos levados para uma... Essas plataformas de atendimento de perguntas. Uma chinesa, um robô chinês, aí a pessoa disse assim, pode perguntar para ela. Eu fui perguntar em inglês e disse, não, pode perguntar em português. Aí eu perguntei em português, ela me respondeu em português o que estava ali. Aí ele falou, agora o nosso gol aqui, a nossa meta, é que ela fale no seu sotaque, que a gente tenha no Brasil uma plataforma que entenda e fale nos sotaques regionais que o Brasil tem, como o chinês tem. Você imagine. Ela sabe o que é trem. Tem que saber o que é trem. É mineirês. E trem para nós é uma expressão muito querida, é qualquer coisa. E hoje a gente precisa, com a internet do Brasil, a gente precisa estar constantemente reavaliando, porque a internet não é só mais um diálogo de mensagens. A internet hoje é muito maior e muito mais usada em várias situações. E a legislação para a inteligência artificial, nós temos que trabalhar princípios, respeito à vida humana, a questão do sigilo de dados, a possibilidade de acesso do judiciário, às informações em casos de cometimento de crime. Mas isso não é simples, porque todas as vezes que a gente termina um esboço, surge um outro que já começa a nos fazer pensar em outras fases. Para os juristas, é muito fácil, Paulo. Os juristas fizeram um ano de debates aqui no Senado e nos deram um calhamaço de quase mil folhas com propostas de lei. Se nós aplicarmos o que está ali na integralidade, sabe o que vai acontecer? Ninguém vai desenvolver inteligência artificial no Brasil. Toda startup brasileira vai embora, porque você tem que ter princípios. Mas se você tiver leis restritivas demais, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, como diz o ditado popular. Senador, eu já quero convidá-lo para, durante o ano de 2024, o senhor voltar e falar mais aqui sobre isso. Se Deus quiser. Para mim é um prazer muito grande poder conversar e trocar ideias sobre os desafios aqui do Senado. Não é uma tarefa simples num país como o nosso, diverso. 27 estados, uma população muito diferente em vários segmentos sociais e econômicos. Mas nós temos que colocar o país à frente. O Brasil tem uma tendência muito grande de ser sempre uma das principais nações do mundo. E o Parlamento tem que acompanhar isso. Muito obrigado. Senador, obrigado ao senhor. Obrigado a todos. Você pode rever este ou qualquer um dos nossos programas na internet, senado.leg.br.tv ou no nosso canal no youtube.com.br.tvsenado. Obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.